Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jonatas Reis e hoje eu estou aqui com essa belíssima mansão esse sobrado all in duplex eu não sei como é que chama aí na sua região você pode deixar aqui nos comentários para te apresentar Olha só que linda bem imponente detalhes em 3D na fachada esquadria de alumínio ripado em ACM uma ampla janela iluminação direta jardim já todo pronto paisagismo aqui com iluminação aqui nessa escada de entrada para a porta principal nós estamos falando aqui do Jardins Atenas que é um condomínio de luxo de alto padrão em Goiânia são 332 metros quadrados de área construída e 434 metros quadrados de área de terreno nós temos aqui uma garagem fechada é a garagem desse projeto é fica conectada na integrada a parte de estar jantar e varanda gourmet garagens aqui na rampa e você claro meu querido é o meu convidado a vir conhecer o seu novo celular vem comigo e olha só que integração de ambiente aqui esse portão na garagem você tem espaço aqui para dois veículos dentro da garagem já está integrado aqui com a parte da sala de estar fechada jantar varanda gourmet lá na frente e aqui do lado esquerdo nós temos aqui um escritório olha só a parte de escritório amplo que também dá para o corredor lateral que a porta está fechada mas nós temos um portão aqui corredor lateral que você pode receber alguém aqui pela lateral já dá entrada aqui aqui no escritório ok e nós temos também uma suíte térrea e a pessoa que antes de ir para a suíte olha só que o lavabo que atende a área social tudo no magro em um rodapé aqui de vinte centímetros aqui no escritório bonito uma cuba sobrepor acabamento dessa casa aqui de altíssimo padrão nós temos aqui a escada que sobe para a parte íntima e aqui nós temos uma suíte térrea também dá vista aqui para o corredor aqui para o lateral ampla caso tenha necessidade de um apoio térreo e banheiro da suíte térreo é toda no marbre branco Moura e olha que lindo acabamento é tudo de altíssima qualidade e agora eu quero te convidar você a se imaginar com essa integração aqui com móveis tá olha só amplitude com pé direito duplo altíssimo e olha só que lindo que ficou temos aqui portas de correr tanto para direita como para esquerda estavam fechadas eu abri aqui para você ver amplitude da lateral aqui dessa sala e aqui nós temos uma cozinha olha só aqui o local da geladeira armários em cima em toda essa parte armários embaixo e aqui na ilha aonde tem local para você colocar o fogão também dá para fazer armário então fogão ficaria aqui né muito bonita essa cozinha no marmo e via láctea preto lindo né com essas rajas aqui temos aqui a área de serviço nessa porta de cá a gente tem uma ampla dispensa e aqui já é a parte da varana gourmet com a ilha também olha só churrasqueira toda revestida e olha só amplitude desse ambiente muito lindo né muito gostoso aqui externamente nós temos uma uma bela piscina deck olha só deck em porcelanato temos aqui a parte permeável de grama olha aqui o corredor lateral a porta lateral olha só a imponência dessa propriedade linda né iluminação toda pronta a piscina é uma piscina também muito gostosa uma piscina grande nós temos aqui um banco de hidro aqui na ponta é um banco de hidro ela tem iluminação em LED mas eu não encontrei o controle para ligar mas a piscina já aquecida aquecimento também torneiras e chuveiros aqui o lavabo aqui externo que atende a área externa do de lazer agora vou te convidar você vem conhecer a parte íntima a parte superior aqui no total são cinco suítes tá sendo uma terra e quatro suítes na parte superior então tem escritório e suíte no pavimento térreo a escada também toda no mármore com guarda-corpo em vidro eu vou te mostrar a vista que nós temos aqui do corredor principal que acesso olha aqui a vista que tem para o ambiente térreo é muito bonito né agora vou começar te apresentando aqui por essas suítes eu vou deixar master por última vamos lá quarta suíte ampla grande com as vezes está com todo o projeto luminotec instalado tem venezena automatizada que fecha dá um blackout 100% os banheiros mantêm esse mesmo padrão de acabamento a outra suíte das quatro suítes aqui no pavimento superior duas são suítes americanas e olha só tudo em esquadrida da linha gold e alumínio essas duas aqui são e são americanas ok que que americana que são 24 que dividem o mesmo banheiro vamos aqui para o quarto então um vai entrou vai usar fechou trancou saiu estrancou tá liberado e agora vou te apresentar também aqui tem um espaço para você montar aqui uma mini copa de apoio tá vendo tem um ponto hidráulico então você pode colocar um bebedouro aqui um apoio na parte superior agora vou te mostrar a sua suíte aquele aqui que assina o cheque paga a conta que vai vir comprar essa casa olha só pessoal tamanho dessa suíte nós temos aqui a parte de dormitório então seria a parte de cama ali cabeceira cama aqui nessa parede parte de painel tv nós temos essa ampla janela aqui dando vista para frente tá maravilhosa olha só aqui nessa para a rua temos um jardim aqui na parte da fachada que faz parte que compõe a fachada da casa é tudo na esquadrida e ela tem a parte aqui para você colocar cortina para te dar privacidade ok mas também ela tem a parte da veneziana automatizada se você não quiser colocar cortina fica 100% privativo e aqui também da blackout a parte do closet olha só dá para você montar bastante armário agora vou te apresentar a sala de banho olha só a bancada cuba dupla ok dois chuveiros olha só chuveiro indicar o outro indicar o interesse é de que o chuveiro vem sai do teto aqui esses dois pontinhos aqui é local de para a instalação do chuveiro ok sanitário e essa bela banheira para você desfrutar olha só o tamanho dela que bacana e nós temos um ralo invisível tá iluminação toda pronta uma belíssima banheira para esse banheiro os outros nichos aqui também ficaram bem interessantes espaçosos aqui para você colocar aqui seus utensílios de banho e ficou muito bom você quer conhecer esse imóvel agenda sua visita e venha conhecer o seu novo lar até o próximo vídeo E aí